A gente falou agora há pouco no quadro Pausa do Café sobre como pais e avós podem ajudar os candidatos ao Enem a aliviar a pressão, que é normal, natural, não é fácil. Mas a escola também tem um papel fundamental nesse processo. O repórter Bruno Protássio está ao vivo em um colégio que montou um evento para relaxar os vestibulandos nessa reta final. Bruno, é com você. É, Douglas, e o momento hoje é de relaxamento. A ordem é essa por aqui. Tem música já tocando, são alunos do terceiro ano do Ensino Médio que estão reunidos aqui, aproveitando todo o ambiente que foi montado para eles terem um dia de lazer. Todo mundo acompanhando, aproveitando a música, mas além disso também, eu vou mostrar um pouquinho mais atrás aqui, tem um momento de divertimento deles também. Vai começar a luta por aqui para a galera aproveitar bastante. Muitas brincadeiras, é um momento de descontração do pessoal que está reunido exatamente para isso. As provas vão acontecer no dia 13 e 20 de novembro e agora é um dia para também desestressar e que eles possam aproveitar da melhor forma possível depois de um ano de muito estudo. Eu estou com a Gorete Rodrigues, que é a coordenadora pedagógica aqui do Ensino Médio. Gorete, bom dia. A ordem hoje é relaxar. É, bom dia. A ordem hoje realmente é relaxar. E a gente tinha de trabalhar pedagogicamente, já foi trabalhado, e hoje eles vão só relaxar. É brincadeira, é música, é a fala do professor animando, e hoje a gente só trabalha o relaxamento. Amanhã toda, com piscina, com lanche, com pipoca, algodão doce, tudo o que gosta, né? Porque agora a gente vai só relaxar para o próximo domingo, está todo mundo pronto para o Enem. O quanto isso ajuda também? Depois de um dia, depois de um período, de um ano de muito estudo, é sempre importante também ter esse direcionamento para o lazer. Com certeza, né? Já foi um ano muito complicado, um ano de muita cobrança, muitas situações externas, e agora é a hora deles relaxarem. Agora não é a hora mais da gente cobrar. É a hora deles entenderem que é o momento deles, o momento do relaxamento, o momento da paz, da tranquilidade, para que eles possam ir no domingo bem felizes para as provas. É isso que a gente sempre comunga na escola. Obrigado, Goretti, pelas informações. Olha, vamos saber dos estudantes, Douglas, porque tem muita gente aqui reunida. Eu quero saber aqui agora da Luana. Bom dia, Luana. Como é que você está pensando nesse Enem? Está numa expectativa, uma ansiedade? Oi, bom dia. A expectativa está muito alta, porque a gente quer passar logo para ter uma nova fase na vida, e eu acho que estou tranquila com o Enem desse ano. Eu acho que vai ser uma prova boa. Estudou muito esse ano? Estudei. Foi rojão. Qual área você quer seguir? Eu quero ir para a direita. Está preparada, então? Acho que eu estou, né? Espero que sim. Então hoje aqui é um dia especial, legal, né? Para curtir com o pessoal. Ah, é ótimo. Só para relaxar, para estar com todos os amigos juntos. Vai ser ótimo. Agora é pensar nisso também. Tem que ter um momento de lazer, né? Claro, tem que ter sempre. Com essa pressão no colégio, tem que ter um descanso para a gente, né? De vez em quando. Boa sorte, tá bom? Obrigada. Ah, e a Luana também. Vamos conversar com a Liandra. Liandra, e você? Como é que está se sentindo nesse momento? A ansiedade bate forte, chegando perto da prova? Sim, oi, bom dia. Estou muito ansiosa para a prova. E esse momento ele fica muito importante para a gente relaxar um pouco, já que a gente estudou muito esse ano. Estou com expectativas altas para o Enem. Qual área você quer seguir? Eu quero ir para a área da saúde. Qual específica? Eu pretendo fazer medicina. Ah, que legal. Estudou muito, então, esse ano já? Estudei, estudei muito. Agora, então, é o momento de relaxar um pouco. Com certeza, a gente precisa relaxar um pouquinho para baixar a ansiedade, e a gente ter o foco no Enem, não ficar ansioso, então é muito importante. Curtir bastante? Curtir bastante, relaxar um pouquinho e fazer um bom Enem. Boa sorte, viu? Obrigada. Aí, tem muita gente também nessa expectativa, Douglas. O pessoal está aqui reunido porque vai ser uma manhã de muitas atividades. O pessoal está ansioso também para a piscina, que está lá atrás. Vai ter picoca. O pessoal agora vai para um alongamento, olha só. Tem toda uma atividade, um cronograma para relaxar. A ordem é se divertir. E, aí sim, chegar no domingo, tranquilo, preparado, depois de um período de muito estudo. Agora, também, a gente sabe que é importantíssimo um momento como esse, e de relaxar e aproveitar ao máximo. Daqui a pouco, eu vou desafiar o nosso repórter cinematográfico, Henrique Moura, na lutinha que a gente viu lá atrás, viu? Douglas, volto com você. Pois é, Bruno, eu já ia dizer isso. Bruno, tem uma missão para você aqui no estúdio, uma encomenda. Subir aí nesse ringue você e o Henrique, ou auxiliar, para que a gente possa mostrar esse duelo da reportagem da TV Paz de Sara, hein? Topa? Eu vou aproveitar também, Douglas, para dar uma relaxada. Agora, deixa eu ver se ele aceita o convite. Você aceita lá, amor, o convite? Ih, rapaz, vai acontecer. Então, por favor, adeus próximos capítulos. Valeu, grande Bruno, abraço para você, para toda a equipe, a esses jovens aí. Boa sorte aí nas provas do Enem agora. Domingo, o primeiro dia é esse domingo e o outro Enem 2022. Boa sorte.